Foi uma das medidas anunciadas ontem por Miguel Albuquerque na tomada de posse do 15º Governo Regional. O líder do Executivo Madeirense manifestou a intenção de descer a taxa reduzida do IVA de 5 para 4% na Madeira no próximo orçamento. Um imposto que incide, essencialmente, sobre bens de primeira necessidade, como produtos alimentares, medicamentos, transporte de passageiros e alojamento em estabelecimentos hotelares. Paulo Pereira, Presidente da Delegação Regional da Madeira, da Ordem dos Economistas, fez as contas. No caso de que se baixaram porções determinando o IVA para a taxa reduzida, já podemos um exemplo. Um euro e cinco passa a custar um euro e quatro. Uma família que gasta 100 euros em verduras e frutas por mês vai ocupar um euro. Os medicamentos são mais baratos. Uma pessoa que gasta entre 10 euros por mês em medicamentos, um idoso, vai ocupar dois euros por mês. Já no outro dia, é mais que efetivo, mas isso não beneficia diretamente o consumidor, mas beneficia diretamente porque o empresário madeirense vai passar a faturar a noite de 5 a 100 euros. uma asiva, por exemplo, que era 105 ao turista e vai continuar a cobrar os 105, então não vai baixar o preço. E um hotel, de fato, um milhão de euros vai ficar com 10 mil euros em cada um milhão para sair, para poder investir, para poder demandar o milhão para ter formado. Não é grande fortuna, mas sempre é mais a 5 milhão que fica nas mãos. A gente sabe o que fala, ao contrário dos políticos. A mim surpreende, nesta história, de que o Luís aperte, uma conversa que alguém tinha, que o Luís aperte-se na cadeia, o Luís aperte-se na cadeia, o Luís aperte-se na cadeia, eu acho que são todas as meias baralhadas que as cadeias que andaram a ele a ver. Quem sai prejudicado é o Governo Regional, mas pouco. Paulo Pereira estima que entrem nos cofres da região menos 3 a 4 milhões de euros por ano com esta medida. O Luís é um bom motivo, é uma boa ferramenta para se baixar, porque beneficia a todos os empresários e consumidores semelhantes. Quem é que prejudica? O homem do meio, que é o Governo. Só para termos uma missão, esta decidida de direitos, por estar, entre aspas, não custa nada de dinheiro nosso, o Estado a receber 3 a 4 milhões de euros a menos no Governo da Madeira com esta medida. Num orçamento que aumentou nos últimos 7, 8 anos, mais de 300 milhões de euros por ano. Portanto, é uma torneira aberta numa qualquer secretaria que gasta mais aqui. Portanto, não é por aqui que estamos a ser sérios, é uma política que ninguém aponta isto como uma grande teoria de exigência. O senhal pode dizer, ah, o senhal está dado, mas é um senhal super medico e que não sirva de bandeira política. Em vivos casos, o desagravamento das taxas de vida séria têm que ser comatadas por uma decisão política de baixar custos. A oposição, e bem, quer que baixe o IVA em mais gamas, mas têm que dizer, se for em sério, especificamente em que é que querem que o Governo corte. E assim tem que dizer. Não é dizer, ah, vamos baixar na N5, vamos baixar nas gorduras, vamos baixar na corrupção. Isso é conversa feriada, como diz o nosso Presidente do Governo. A TSF que também chegou à fala com o Presidente da ACIF para avaliar esta medida. Jorge Veiga França aplaude, mas preferia uma outra dimensão que o país e a Madeira experimentaram muito recentemente. Provavelmente, de uma certa forma, tem sido uma medida mais robusta. E, se calhar, enfim, com outras perspectivas, mas eu entendo que, de facto, a nível regional, ou se mexe no IVA, na totalidade do IVA, ou então, digamos, nos escalões, enfim, dos mais essenciais, digamos assim, ele pode tocar. Mais vale a descer dos 5% aos 4%, porque, por muito pouco que seja o benefício para o bolso dos madeirenses, já é algum benefício. De qualquer das maneiras, eu teria visto, ou teríamos visto, com muito melhores olhos, que voltassemos a ter uma situação, como foi experimentada pelo Governo da República, em seguida pelo Governo da região, há pouco mais de um ano, e que foi no sentido de ter um evasor nos mais essenciais. O resultado dessa política foi bastante positivo, quer em nível nacional, quer em nível regional, e essa teria sido uma medida mais robusta, por exemplo. Além disso, Jorge Veiga França pediu também um olhar para o sexto e sétimo escalões. E eu lamento, e espero que, enfim, que isso pudesse ter sido feito, ou que possa ainda vir a acontecer, seria tocar, digamos, nos escalões do IFS, e não ficar para onde se ficou, na proposta orçamental anterior, e irmos até ao sexto ou ao sétimo escalão, inclusive, é algo que estamos vindo a defender claramente, é, de facto, para mim, não é uma visão estratégica, no sentido da alteração, digamos, do status quo atual, relativamente ao estado da economia regional, ou, digamos, às atividades que têm vindo mais a ver ao vivo na economia regional, que é uma verdade também para a economia nacional, e é, ao não se tocar, e fortemente, na redução do sexto e sétimo escalão, nós estamos claramente, se cobrimos com as medidas que têm 85% das famílias, nós estamos a faltar em 5% das famílias que têm perdido os seus filhos para o estrangeiro. Uma proposta que será discutida dentro de, sensivelmente, um mês na Assembleia Legislativa da Madara. Nove homens residentes na Madara foram vítimas de violência doméstica entre 2021 e 2023 e pediram ajuda à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Daniel Coutrin, porta-voz da Associação, confirma que na região têm aumentado o número de pedidos de ajuda. E, especificamente, aos números apresentados relativamente à Madeira, eles estão em linha com aquilo que são os números, lá, nacionais. Ou seja, tem havido um crescente aumento, ainda que residual, e nós podemos nunca esquecer de que a violência doméstica é um fenómeno que afeta de forma desproporcional as mulheres. Portanto, as mulheres são as grandes vítimas da violência doméstica, mas, no entanto, relativamente, à violência doméstica contra os homens, os números da Madeira estão em coincidência com aquilo que são os números nacionais. Ou seja, tem havido uma crescente por parte dos homens de denúncia de pedidos de ajuda relativamente a estas questões. O que pode motivar, no nosso entender, por um lado, a denúncia, o pedido de apoio relativamente a estas questões, está muito relacionado com a perca da vergonha, a perca da ideia de estigma relativamente às questões da violência doméstica. Porque a violência doméstica está muito feminilizada, não é? Portanto, e associamo-la muito rapidamente às mulheres, a verdade é que ela também acontece contra os homens. O diretor técnico da APAV que especifica os tipos de violência de que são vítimas estes homens. Estamos sobretudo a falar de injúrias, de ameaças, algumas ofensas à integridade física, algumas situações de maus-tratos. Portanto, são estas a maioria das situações. A grande maioria da violência que é exercida contra os homens tem um caráter mais afetivo, mais psicológico, mais emocional, até porque do ponto de vista da diferença física, biológica ou fisiológica, se quisermos dizer assim, entre homens e mulheres, portanto, também não permite que a violência física aconteça muito. Mas ela acontece e não nos podemos esquecer que os dados de homicídios em contexto de violência doméstica já referem números relativamente elevados de ano para ano de homens assassinados em contextos de violência doméstica. Daniel Cutrinque alertou ainda para outro assunto problemático que se prende com a masculinidade tóxica. Estes números também nos devem fazer refletir enquanto homens e enquanto sociedade sobre o que é que nós temos também que alterar naquilo que nós normalmente chamamos de masculinidade tóxica, não é? Porque muitas destes homens que são vítimas, quando vêm ter connosco a grande, a primeira coisa que nos dizem é que eles não são homens normais, não são homens normais porque não têm poder, são homens normais porque partilham, homens que não são normais porque partilham tarefas, homens que desempenham e desenvolvem tarefas mais ao nível da família. E nada disto tem a ver com a normalidade, ou seja, o normal é exatamente esta partilha e o normal é exatamente os homens perceberem que o poder, o controle e o domínio não devem ser entendidos como uma característica positiva sua, não é? Portanto, este é um dos aspectos também fundamentais, até porque a raiz da violência doméstica contra os homens é muito diferente daquela que é a raiz da violência doméstica ou contra as mulheres. De um lado falamos de desequilíbrios, de desigualdades de género, de fundamentos estruturais numa sociedade machista e na outra falamos de estereótipos, de mitos, de crenças, de papéis de género muito, muito fixos e estanques e que muitas vezes dão a ideia errada relativamente aos fenómenos. A prevalência do crime de violência doméstica é muito superior sobre as mulheres, mas os homens também são vítimas deste crime. O grupo de trabalho que irá rever o modelo do subsídio social de mobilidade estará reunido hoje pela primeira vez. Em representação da região autónoma da Madara estará o secretário regional do turismo Eduardo Jesus. Uma informação avançada pelo ministro das infraestruturas Miguel Pinto Luz. O Governo da República criou um grupo de trabalho para analisar e rever o modelo de subsídio social de mobilidade. Esse grupo de trabalho tem já uma primeira reunião no próximo dia 7. Como representante do Ministério das Finanças tem a doutora Vera Antunes, do Ministério das Infraestruturas e da Habitação o doutor Francisco Moitinho, do Governo Regional dos Açores o doutor Rui Coutinho, do Governo Regional da Madeira o doutor Eduardo Jesus, da Autoridade Nacional da Aviação Civil a doutora Sujana Brites, da Inspeção-Geral das Finanças a doutora Filomena Bacelar, da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças a doutora Tereza Costa e a doutora Cristina Freire. Este grupo de trabalho integra representantes dos três governos como disse, da ANAC, da IGF, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e irá produzir e tem de produzir um relatório até ao próximo dia 15. Portanto, tem a primeira reunião no dia 7 e irá apresentar uma reunião até ao próximo resultado final até ao próximo dia 15 de setembro. Miguel Pintolus que foi ouvido na última semana na Comissão de Economia do Parlamento Suriano e definiu algumas das metas deste grupo de trabalho. Simplificar o processo de reembolso, incentivar a procura de tarifas com preços mais baixos, uniformizar regimes entre regiões autónomas, para nós é essencial, combater possibilidade de fraude futura, essas são algumas das principais metas que propus eu e o Ministro das Finanças propusemos a este grupo de trabalho. Reafirmo, em nome do Governo, o princípio do diálogo. Isto é muito importante aqui nesta Comissão de Economia porque entendemos que este princípio é absolutamente essencial. É essencial no processo de decisão e em esteito a articulação com os executivos das regiões autónomas. É fundamental impedir que o subsídio social de mobilidade, medida de grande alcance social introduzida em 2015, seja sabotada por delinquentes. Que não resta em dúvidas o Governo condena sem reservas, repito, condena sem reservas qualquer comportamento ilícito. Não só o Estado foi lesado e foi lesado em muito com a utilização favorita do SSM, mas também os contribuintes o foram. Desde 2019 têm vindo a ser desmanteladas redes criminosas, o valor global da fraude é importante que a Comissão saiba, ultrapassa já os 6 milhões de euros, tendo sido deduzidas as acusações a cerca de 60 argüitos. O Governante que quer também acabar com os entraves na obtenção do reembolso das viagens. É totalmente inaceitável haver açorianos e madeirenses com dificuldade no acesso ao reembolso do SSM. Também aqui o grupo de trabalho tem que apresentar soluções. Fica uma garantia que quero deixar aqui nesta Comissão. Nenhum cidadão ficará prejudicado pela conduta dos prevequenadores e daqueles que tiveram condutas fraudulentas. O justo não pode nunca por nunca pagar pelo pecador. Sublimo não está em causa a continuidade do SSM. Ouvi também na esfera pública e mediática muita gente a dizer que estava em causa a continuidade do SSM. Não, está em causa a continuidade da fraude. Essa não vai continuar seguramente com este Governo. Queremos sensibilizar agências de viagem e companhias aéreas para aderirem ao novo modelo que resultará do processo de revisão em curso a partir do dia 15 de setembro. O Governo da República defende em qualquer circunstância de reforço da simplificação, da desburocratização, para melhor servir os cidadãos. Temos consciência que hoje o processo é demasiado moroso, demasiado burocrático. E também a propósito disto, tive a oportunidade de dizer na Assembleia da República, estamos disponíveis também para rever o processo de forma a não honorar os dons com cidadãos das regiões autónomas que neste caso têm que avançar com o valor total da viagem para depois serem ressarcidos. E portanto, neste tempo também queremos mitigá-lo. O grupo de trabalho para a revisão do subsídio social de mobilidade que se reúne hoje pela primeira vez. Desengane-se quem pensa que neste verão não vai poder degustar as típicas lambecas do Porto Santo. A famosa geladaria da Ilha Dourada, fundada em 1958 por José dos Reis Leão, reabriu ontem e promete continuar a fazer as delícias e ser uma paragem obrigatória no centro da Vila Baleira. Gonçalo Maia esteve à conversa com pelo menos dois residentes. Oliveira, já era sem tempo a abertura das lambecas? Exatamente. O Porto Santo já tinha saudades daqui das lambecas dos senhores reis. Ainda bem que tomaram a decisão de voltar a abrir. Isso faz parte da história do Porto Santo? Faz parte e continuará para sempre. Felipe Camacho, a abertura ou reabertura das lambecas é muito importante? Muito importante para quem já vai ao Porto Santo há muitos anos e para os madeirenses e porto santenses que já estão habituados à lambeca, à real lambeca. Há uma imprensa que fez agora lambecas mas há quem diga que lambecas lambecas com o Sr. Reis? Sempre, sempre será. Obviamente que é uma alternativa mas toda a gente está a dizer o mesmo todas as pessoas estão a dizer que a lambeca verdadeira é aquela do Sr. Reis. Andréa Leão filha do mestre das lambecas vai dar continuidade ao famoso negócio do pai. No desporto o árbitro madeirense Andoni Rodrigues foi promovido à primeira categoria da arbitragem nacional divulgou ontem o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa do Futebol além do juiz da Associação de Futebol da Madeira que foi o terceiro classificado foram igualmente promovidos Pedro Ramalho e Sérgio Guelho destaca ainda para a primeira liga que vai contar pela primeira vez com uma árbitro assistente depois de ter sido confirmada a subida de Andréa Sousa à primeira categoria Portugal faz hoje o último treino antes do particular de amanhã frente à Croácia dia em que Cristiano Ronaldo Ronaldo e Ruben Neves se juntam ao estágio da Seleção Nacional que prepara a participação no Euro 2024 Ronaldo e Neves que tiveram direito a mais uma semana de descanso depois de terem terminado a temporada mais tarde na Arábia Saudita chegam hoje à cidade do futebol em Oeiras e completam o lote de 26 jogadores convocados pelo selecionador Roberto Martínez para o Europeu mesmo assim de acordo com as palavras do selecionador os dois jogadores vão falhar a recessão aos croatas O Ruben e o Cristiano chegam no dia 7 como sabem todos os jogadores tiveram 7 dias para desligar para preparar o Europeu para ter uma mente fresca e o Ruben e o Cristiano voltam e têm um plano para entrar ao jogo contra a Irlanda não é o plano de ver o Ruben ou o Cristiano contra a Croácia Antes de viajar para a Alemanha país que vai organizar o Europeu a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda no dia 11 de junho em Aveiros o Euro 2024 vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho Portugal está no Grupo F juntamente com a República Checa Turquia e Geórgia e Geórgia Obrigado.